Na Green Man Games está tendo uma promoção de verão, onde está tendo jogos por 50, 60, 70% de desconto. Ótimo desconto aí para você ter a sua chance de pegar seu jogo e é bom é que eles são todos ativáveis na Steam. Você recebe a sua aqui com segurança para ativar lá. Então acesse o meu link na descrição para você seguir e ver as ofertas lá na Green Man Games, é limitado. Fala meus queridos, como vocês estão? Eu sou o Raid, sejam bem-vindos de volta aqui a mais um vídeo. Hoje nós iremos falar dos tipos, das categorias de speedruns que são mega complicadas de fazer. Não é para todo mundo e apenas alguns seletos grupos de jogadores têm a paciência e a habilidade de conseguir concluí-las. Hoje nós iremos falar aqui dessas categorias em específicas de alguns jogos. Então antes de começar o vídeo não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal se você quiser concorrer ao Playstation 5, Xbox Series X. Acesse o primeiro link na descrição para você poder participar. Então puxa seu banquinho e vambora para o vídeo. Vamos começar aqui com o Mario 64. E não, nenhum desses jogos aqui a gente vai considerar ao quesito disputa. Porque esses jogos são extremamente disputados, tipo o Mario 64, que por ser só speedrun dele já seria difícil se você quisesse competir e concorrer no primeiro lugar. Mas não vamos considerar isso, sim dificuldade de categoria em si. E existem diversas categorias de Mario, de 120 estrelas, 16 estrelas, 1 e 0 estrelas. As categorias com menores estrelas aí, como 1 e 0 estrelas, são categorias que fazem uso de alguns bugs do jogo. E cara, é disso exatamente que torna elas tão complicadas. Basicamente a categoria de 0 e 1 estrelas, elas estão aí usando muito e abusando muito do BLJ. Que é o bug que o Mario fica pulando ali, né? Ele vai acumulando velocidade. Eu já expliquei isso aqui em outro vídeo de uma forma um pouquinho mais detalhada. Mas basicamente ele se prende, ganha velocidade. Ele ganha tanta velocidade, né? Que o jogo não consegue detectar a colisão do Mario, né? No tempo suficiente. E ele atravessa objetos, atravessa portas. E isso é usado pra você avançar nos leves. Então você só precisa fazer as fases que você precisa pegar a chave. E você não precisa pegar basicamente as estrelas. Por isso que é 0 estrelas a categoria disso aqui. Só que eu considero isso aqui uma das categorias mais difíceis. Justamente por causa desse bugzito. Ele é feito algumas vezes. Ele é feito primeiro atravessando o teto ali. Ficando dentro da parede, né? Da escada ali vermelha. E depois ele é feito no hall ali que tem uma escadinha menor. Em que você precisa ir certinho ali na direção. E conseguir ali inclinar o Mario pra ele entrar pela porta o suficiente pra atravessar. E aqui ela até divide a speedrun. Porque se você errar, você vai ter que fazer a categoria de 1 estrela. E se você acertar, ele vira a categoria de 0 estrela. Então por isso que as vezes os speedruns continuam. E aí as vezes eles fazem 0 e 1 estrela por causa disso. E né, esse bug em questão, ele é muito difícil. O primeiro ali, passando pelo teto é difícil. Mas esse da escadinha, ele é mais complicado ainda de se executar bem. Ih cara, tipo, eu tentei. Eu levei horas usando o save state pra conseguir fazer algumas vezes isso aqui. E olha lá que não foi perfeito. Então você imagina, né? Os caras conseguem fazer isso quase toda run. E mano, não só por isso. Ele é tão difícil. Que speedruns, pelo menos algumas antigas que eu tinha visto na época. Que era recorde mundial, o cara as vezes errava a primeira tentativa. Ele voltava e tentava de novo. Então os próprios caras que estão tipo no topo. Eles as vezes erram isso aqui durante uma speedrun. Então né, esses dois pontos aqui né. Existem outros pontos ainda que você usa isso aqui pra subir escada. Que também não é muito fácil. Mas esses dois pontos aqui pra mim são o auge da dificuldade pra você executar. E conseguir fazer a categoria de 0 estrelas do Mario 64. É muito difícil mesmo, cara. E requer muita paciência e aprendizado pra você correr nela, cara. O cara basicamente tem que respirar o Mario 64 pra fazer isso aqui. Guerreiro. O cara tem que ser guerreiro, mano. Death Force é um jogo que não é conhecido por todos. Ele é um jogo de plataforma. Onde você tem personagens diferentes com habilidades diferentes. Onde o objetivo é... Limpar. Pois é. Ele tem um objetivo um tanto peculiar né. Ainda mais se você não gosta de limpar a sua casa. Limpar a seu quarto que sua mãe as vezes manda. Ou sua esposa manda lavar a louça. Esse jogo acaba prendendo a galera mesmo assim. Por quê? Porque esse jogo ele possui uma jogabilidade excelente. Uma física muito boa. E esse jogo ele mexe ali né. Exploração ali em plataforma. Com alguns elementos de combate a Hex Lash. Enfim. Esse jogo ele é bem interessante. Porém entretanto. Esse jogo. Ele possui apenas uma conquista. Em que 0.4% apenas de seus jogadores conseguiram. Pois é. E a conquista é de completar todos os levels. No ranking SS. Esse ranking é extremamente complicado. E eu vou explicar o porquê né. O fato é que. Esse ranking acaba sendo tão complicado. Que até a galera que faz speedrun. Poucos se arriscam nisso aqui. Se você for ver as outras categorias. Acaba tendo bem mais gente. Que a categoria de fazer todas as fases no SS. Isso porque. Ele tem uma das coisas mais chatas aí. Que é pra você fazer SS. Que é aquela questão de combo. Sabe quando você faz um combo SSS. No Devil May Cry. Que pra você manter aquele combo. Você não pode tomar hit. Você não pode demorar. Fazer uma ação. Senão o combo reseta. Ou no modo mercenário. Resident Evil por exemplo. É basicamente isso. Só que aqui. Não é limpando o cenário. Então. Você basicamente tem que combar certinho as limpezas. Não perder tempo ali. Senão o seu combo vai resetar. Você não pode tomar danos de inimigo. Você não pode ser ferido por nada do cenário. E. É isso. E você tem que fazer isso em todas as fases. Com os personagens. O que é extremamente difícil. Já é difícil pra galera normal. Que quer pegar a conquista fazer. No modo speedrun. É muito mais difícil ainda. Porque você tem que fazer isso tudo muito rápido. E otimizado. Então. São poucos que realmente. Fazem e continuam tentando melhorar o seu recorde. Às vezes o cara faz uma vez. E deixa lá. Até porque no modo speedrun. É pior ainda. Porque você errou. Você quebrou um combo na metade. Você vai voltar tudo meu amigo. Só aceita. Então. Isso aqui. É uma categoria. Pra poucos. Dentro desse jogo. Desse cenário desse jogo. Pra poucos. Que realmente se arricham. E aqueles que ainda continuam tentando melhorar o que já fizeram. Então é basicamente uma speedrun. Que combina muito conhecimento do jogo. Muita habilidade. E precisão. E paciência. Em sequência. Nós temos talvez um dos jogos. Que é possível você fazer speedrun. Terminar. Mas é um jogo muito difícil. De se masterizar. Que é o Mirror's Edge. Na categoria. Any percent. Onde você faz uso. De alguns bugsitos. Isso porque cara. Esse jogo. De parkour em primeira pessoa. Ele tem uma movimentação muito boa. Fluida. E uma série de movimentos. Que você precisa ter uma certa habilidade no jogo. Habilidades no controle. Pra poder executar. Que torna essa speedrun. Como eu disse. Algo extremamente complicado. De se masterizar. Porque. Alguns pulos. E técnicas. Tipo. Você tem que pular com a Faith. Que é a personagem do jogo. As vezes chutar no ar. E pular num ponto específico. Pra agarrar. Pular. Subir. Tem trecho. Que você precisa deslizar. Pular no momento certo. Que você consegue atravessar uma parede. E aí você precisa pular né. Dar um chute no ar. Acertar o ponto X ali. Entrar no local. Pular. Os inimigos estão passando por você. Cara. É realmente complicado. Você vê. Os movimentos dos caras. Você fala. Mano. Como que o cara fez isso cara. O cara realmente é muito habilidoso. É bonito de ver sabe. Aquela speedrun que é bonita de ver. Que você vê que é um cara que manja muito. Pra fazer isso aqui. Não é um jogo que pouquíssimo a gente faz. Mas pra você masterizar. Pra conseguir. Pelo menos ficar acima da média. No jogo né. Ficar. Fazer algo um pouco sólido. É algo que requer muita prática. Conhecimento. E movimentação do personagem. No jogo pra fazer. O que tende a ser muito complexa. E para terminarmos aqui. Nós temos o Tetris. The Grandmaster 3. Esse jogo véi. Nossa. Realmente é pra poucos. E são. Os caras realmente bem viciados em Tetris. Porque ele tem alguns mecanismos. Que o diferenciam dos outros Tetris. Que deixam ele mais complicado. Ainda. E cara. É realmente complicado. O frame que as peças vão descendo. É extremamente rápido. Do que em alguns jogos. O tempo que você tem pra girar as peças. Os frames que você tem pra girar as peças. Porque o Tetris. Depois de alguns jogos do Tetris. Eles começaram a adotar o que? Quando as peças caem e encostam. Você ainda tem um tempinho. Que você pode girar a peça. Sabe? E aqui. Esse frame é extremamente limitado. É algo realmente rápido. Que você tem que fazer. E mano. Você vê os caras jogando. Parece que é um ZT jogando véi. Porque a peça desce. Que você nem vê. Os caras só vê no preview ali. Qual que é a próxima peça. Porque não dá pra você enxergar. A peça descendo maluco. É um negócio muito complicado aqui. Eles tem categorias. E basicamente. A grande maioria das categorias aqui. Elas são muito difíceis. É a speedrun. Pra cara que gosta muito. Basicamente os asiáticos dominam. Inclusive. A speedrun aqui. Porque é uns reflexos. Muito cara. Muito rápido. Mesmo. Complicadíssimo de se fazer. Até 1300 pontos. Até os blocos mudam. Conforme você passa de um momento. Que fica ainda mais difícil. De você visualizar o negócio. É algo extremamente. Bem louco de se fazer. Eu não manjo muito de Tetris aqui. Mas a velocidade. E o fato de você ter que terminar. Concluir aquele máximo de score ali. É algo que você precisa treinar muito. Pra fazer. E não é todo mundo que tem paciência. E meus queridos. Esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram. Não se esqueça de contribuir com o seu like. Se inscrever no canal. Muito obrigado pela visualização. Um grande beijo. Um grande abraço. Fico por aqui. Um beijo no Popovies. É nóis. E fui. E fui.